Hoje sabe que você vai apanhar por um cara que é chamado Pedrinho Hoje eu vim muito furioso, ai já bola beat veloz pra mim Isso é foda que eu tô correndo, por isso que agora cê nem é nada A vida de rap é uma corrida, cê ficou largado na largada É uma coisa que eu falo que você é fanho Você não entende que eu te mato de negolo igual doutor estranho Mas é a parada, por isso que você nunca rima nada Você se foda, um parceiro te bate nessa cima, cês perda Doutor estranho, é dentro do seu próprio multiverso que você cai E não adianta cê morrer pela capa do Batman e ela não me trai Ai, eu sei que você falou, por isso você emberda Esses MC que botam a culpa na capa, se esconde na caverna É, é uma coisa que eu falo, por isso agora que eu vou te explicar Você não pega a visão, ô Pedrinho, na minha frente parceiro, agora eu vou te matar Cê falou de doutor estranho, de novo eu vou te explicar Eu não sou doutor estranho, você não é doutor, e eu não vim pra baganhar Cê não vem pra baganhar, mas sabe que agora é caô Sinceramente, eu sou estranho, todos nós somos E Paulo Cudos doutor, eu não tô falando sobre isso Por isso é hipocrisia Advogado, cê vem me ganhar e não traz poesia Ah, Pedrinho é estranho, por isso que eu chego na ria Estranho, fudido, excluído, vai para a escola da bandinha Mas sabe, sabe qual que é parada Essa aqui é a ria, se fudeu na minha mão Só atara na minha mãozinha Palmas pra batalha, famílias, palmas, palmas, palmas Paralho, eu queria colar na escola da bandinha Eu também, lá é Rezé, lá é Rezé Aê, aê, aê Sem mais delongas, quem finalizou foi a média direita, gerei Quem acha que deu gerei, faz barulho Diferentemente, quem acha que meu mano Pedrinho foi superior, faz barulho Pedrinho 1 a 0, que desce a bola É o bonde da bandinha, é o bonde da bandinha Aê, levanta a mão, só quem fecha com a bandinha Levanta a mão Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do meu Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do meu Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do meu Eu amo rap, eu faço rap, eu faço rap Bola aí em cima, bola aí em cima, bola aí em cima, bola aí em cima Assim ó, cristal em 3, 2, 1 É, realmente que eu amo rap E agora que eu te explico Você não te mostra o que eu batendo Você entrou um bom comigo nessa batalha E pode ter certeza que você vai parar no inferno E é isso que eu te falo Você não é bom Vou parar no inferno, essa que é a treta Então vamos fazer lá um freestyle com o capeta Por isso que eu falo, você é resiliente É o rimbo e ganho dele, você senta no tridente Por isso meu parceiro, você não paga de borroca Você não passa, eu falo bicho Para de comparar, você que gosta desse fetiche Eu não gosto desse tipo de bagulho Que você tá falando Por isso que eu tô com os meus Eu tô disposto a desafiar o capeta Quem corre pela linha nunca tem medo de Deus Ah, é, que tem linha de Deus E mesmo assim, não entende o que eles falaram Me colocaram desse labirinto Eu coloquei a linha pra me encontrar E matei um minotau Não, isso tudo é uma mentira E dá verdade ambulante rimando na sua frente Não existe labirinto na sua vida, idiota O maior labirinto é sua mente Bate palma, bate palma, bate palma Dá um mortal pra trás Faz um pique, chico Aê, aê, quem finalizou? Foi a minha esquerda, Pedrinho Quem acha que deu Pedrinho? Faz barulho Diferentemente, quem acha que deu meu Mano Gerê? Faz barulho É isso, família